e fala galera bem-vindo aqui ao canal do raposo quero pedir atenção aqui de vocês para vocês prestar atenção nesse vídeo aí entendeu o título tá aí eu quero que vocês prestem atenção todos os detalhes senão vocês vão se perder como desbloquear este m23 entendeu justamente Android 13 entendeu tá no Android 13 provavelmente você não vão conseguir então presta atenção vou dar um recado rapidinho e se liga nas dicas do raposo entendeu é pessoal aí da bancada aí pessoal da guerra aí dos trabalhos aí da sua assistência aí que tá cansado de comprar aí telas frontais baterias peças acessórios insumos tudo a respeito do celular e as peças são de má qualidade enfim não tem aquela garantia bonita e gostosa então garantia preço e qualidade é com a 25 store entendeu entregamos para qualquer lugar do Brasil fica exatamente lá em São Paulo se você não mora em São Paulo entregamos aí na sua loja na sua residência enfim papapai pepepe então raposo tá indicando aí o necedor aí com o preço de até 6 meses e compressinho chinês entendeu então vai tá aqui no primeiro comentário fixado e também na descrição do vídeo o link do WhatsApp deles para vocês entrarem em contato e pedir as suas peças lá que vocês precisam dos seus aparelhos com aquela garantia valeu um abraço então pessoal voltando aqui com o vídeo aqui M23 estava no Android 13 peguei ele para fazer aqui com clique não foi um clique novo não foi um clique velho não foi e não foi por nada ele travou na hora de aparecer notificação no celular esse M23 o modelo dele é o M20 M236B independente se ele foi para o Android 13 ele se encontra no binário 1 ainda entendeu então eu já fiz fiz o Downgrade para o Android 12 então se você tá no Android 13 e às vezes nem sabe se tá no Android eu vou dar uma dica para vocês se você colocar em modo de recovery ele vai acusar lá no recovery de dizendo que ele tá no Android 11 mas é é bugos do sistema então se você tá tá no Android 13 não consegui é por aqui vocês tem que fazer um Downgrade para o Android 12 aqui no primeiro comentário vai ter um vídeo aqui onde eu ensino fazer o Downgrade do Android 13 para o Android 12 depois que fazer o Downgrade assista esse vídeo aqui que eu vou fazer o desbloqueio dele agora porque antes eu não tava conseguindo com Android 13 então então peço essa essa atenção para vocês não precisa colocar wi-fi não tem acessibilidade sem significa que ele já que ele está bloqueado entendeu ele está no Android 12 agora mas eu estava no 13 não consegui enfim pá ao vocês colocarem chamada de emergência pessoal ó e ele se ele tiver no Android 13 ele não vai dar essa tela imediatamente ó ao tocar em chamada de emergência ele vai vai dar um os números de contato aqui para vocês discar não vai aparecer aqui ó não vai aparecer isso aqui logo aí vocês tem que tocar aqui no maracom tem que ir de discagem aí vai aparecer aqui entendeu é uma dica aqui se ele aparecer já assim já significa que significa que ele tá no Android 12 então não precisa fazer Downgrade eu tô com chamada de emergência apareceu um montão de treco aqui ó aí depois vocês toca aqui aí né porque tá no Android 13 aí tem que fazer o Downgrade após isso eu vou digitar estrela jogo da velha zero estrela jogo da velha ele vai entrar na tela de teste eu vou conectar o cabo USB já está conectado o computador vou conectar aqui no celular bom então pessoal esse é o M23 entendeu esse deu um pouco de trabalho porque tava no Android 13 não consegui já fiz o Downgrade bonito e gostoso papapá e pé 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 o programa que eu tô utilizando aqui agora que eu vou desbloquear ele eu vou eu vou mostrar onde vai fazer o download ao término de desbloquear aqui a três minutos então preste atenção que eu vou mostrar onde você vão baixar esse programa daqui a três minutinhos vamos para o computador agora ele vai eu já baixei a ROM dele já fiz o Downgrade tá no Android 12 eu dei sorte que ele se encontrava no binário 1 eu vou abrir o programa aqui que eu vou utilizar aqui agora se você tá no Android 12 já pode fazer por aqui que vocês vão receber o dinheiro entendeu já tô logo avisando bonito e gostoso eu vou aqui ó pessoal vou abrir o programa aqui de um clique que tá na minha área de trabalho que daqui a pouco eu mostro onde vocês vão baixar ele tem que assistir o vídeo vou tocar aqui na pasta que eu criei e renomeei e quando vocês baixarem o programa vai aparecer esse aqui ó em formato de enrar vocês vem aqui com o botão direito do mouse clica em extrair aqui ó após extrair aqui vai aparecer aqui para você e você vão aqui remove frp instalador dá dois toques autoriza dizer que sim e aí aguarda o programa abrir deixa o telefone com a tela acesa só é necessário você tem que desativar o seu antivírus desinstalar o seu antivírus tem que desinstalar o antivírus desativar o seu antivírus entendeu após isso Android 12 é mamão toca aqui remove frp a partir de agosto toca aqui aguarda as informações carregar deixa o telefone a tela acesa dá ok de permissão aqui aguarda e agora as informações apareceram o celular desse telefone com a tela acesa e deixa a mágica agora acontecer porque no Android 12 ele não tá Android 13 ele não tava ainda ele travava agora é mamão com açúcar só aguardar vamos aguardar nem testei ainda de repente vai travar aqui nem sei vamos ver ó viu 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 é Doni é Doni é Doni é Doni é Doni marca aqui e sempre permitir e permite pronto já desbloqueou agora eu vou dar mais alguns detalhes e vou mostrar para vocês aonde vocês vão baixar esse programa aqui ó então vou colocar o telefone aqui no suporte ele tava no Android 13 eu não consegui mas a gente tem umas pesquisas avançadas que acho que não sai por bem sai por mal então tá não tô dando logo o recado olha o vídeo no primeiro comentário fixado onde eu ensino fazer o download com Android 12 aí vocês vão fazer por aqui igual eu fiz agora com Android 13 ele não foi por nada vou mostrar para vocês onde vocês vão baixar o programa de um clique programa que eu utilizei aqui vocês vão no Google no Chrome pessoal no Google no Chrome deixa carregar aqui no computador de vocês vocês vão no Google no Chrome digita só recebe InfoCell digita só recebe InfoCell no computador de vocês e pesquisa só recebe InfoCell vai entrar aqui no blog do raposo terça-feira aqui ó o blog do raposo só recebe já desbloqueou o M23 não queria por bem mas foi por mal e aqui vocês lá embaixo vocês vão procurar o programa que eu utilizei aqui agora pessoal lá embaixo 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 procura com calma pessoal é o raposo lindo um clique esse foi o programa que eu utilizei vocês tocam aqui e vai fazer o download com Mega não se esqueça desativar o seu antivíduo desinstalar seu antivíduo baixe ele no computador de vocês e tá aí já mostrei onde vocês vão baixar o programa que eu utilizei agora vai desbloquear o M23 no Android 12 porque eu já fiz o downgrade daquele bonito e redondo entendeu galera lindo ele né pai é brabo pai é brabo obrigado tamo junto e as nós não esqueça de escrever no canal do raposo e olha os comentários fixados aqui todas as informações desse aparelho um abraço